Salve rapaziada! Isto está a nós! Já vim para trocar ideia agora, brother! Tem pau ali naquele BM! Vinha a 215 reais, brother! Está bom? Isto já tinha chegou agora aos 220! Só que nem deu para gravar, está bom rapaziada! Vamos tirar gás! Salve salve! Rapaziadas! Quer saber, vocês vão ver o BM, o BM preto! Já tinha desligado o vídeo! Tinha desligado o vídeo! É um bocadinho, está bom? Mais à frente vi um BM preto encostado aqui à minha traseira, certo brother? Onde é que está o rei do BM, não vem? A BM Dex! Deve ir lá para o fundo! Bem é mas... Mas máquina nova! Oh! Deve vir ali em baixo! Ainda lhe fiz assim! Anda brother! Não serve ruim! E... Só que sabem como é que é! E está aí muitos carros aí que fazem o controle da velocidade! E eu tirei gás, certo? Claro! Vim encostado à minha traseira! Mas depois deixei-o passar... Calma filha! E vi que não é... Que não era... Que não era nenhum carro desses então! E depois foi aí quando eu deitei! Comecei aí a... A dar um bocado de... A dar um bocado de gozo aí ao do BM! É! Ela está rápida para caralho! Só que eu depois tive que me baixar assim todo para baixo! Isto está bom! Mesmo... Se ligasse a câmara... Eu se ligasse a câmara vocês não conseguiam ver isto! Está bom! Passei por ela 222! 221 ou 222! Está lá a Mercedes! Eu não gosto de Mercedes! O BMW se calhar saiu para aí ou encostou ali nas bombas, qualquer coisa! Mas era uma BMW das bravas! Oh Porsche! Era uma BMW das bravas! Não é muito... Não era um BMW qualquer! É... Corta! Braga! Estamos a 4km! Estamos a 4km de casa! Está bom rapaziada! Bom olhem! Um grande abraço aí para todos vocês! Inscrevam-se! Ah! Eu inscrevo-me de volta! Logo que lá estei já! Porque eu já reparei que vocês inscrevem-se! Mas depois até aparecer lá no... Depois até aparecer lá no... Como é que é explicar? No... Ah! No computador! No canal do Youtube! E... Demora... Demora um tempo! Portanto... Oh brothers! Demora um tempo e depois eu pego e depois lá... Lá me inscrevo! Lá me inscrevo de volta! Está bom? Certo? Meus BROTHERS! Agora é que como eu tenho referido aí nos outros vídeos, caralho que ela desaparece brother, calminha, agora aqui é que é foda! Iiiiiiii, eu me inscrevei de volta e pão, sei isso, basicamente! Obrigado por vocês gostarem aí dos meus vídeos, obrigado aí Tiaguinho, tu és o meu brother de coração, para Braga Sul, vamos sair aqui para Braga Sul, estou sem GPS, mas pança! Não era para aqui, não era para aqui, mas já estou a ver onde é que o Felipe está, vamos dar a volta por cima! Estas listinhas pretas, aqui ó, estes concertozinhos, vou-vos contar Braga! Vamos ir aqui nesta, ó, esta listinha escorrega meu! Está listinha escorrega, 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 escorrega... Não é para nenhum perdido? Nenhum louco? Louco? Como eu? Ainda dá para sair, só dar aqui um... um pã... um... Obrigado aí meus brothers, por vocês me fazerem aí companhia... Está bom? É não é louco! Zé! Ah, como é que é? Eu já sei onde é que estou! Me saber onde está! Vamos deitar, deitar, deitar... Ué! Corte! Uau! Aqui Felipe já não precisar de GPS! Deixa passar brother, obrigado! Felipe já não precisar de GPS! Hã? Ó, esta vez vim aqui sem GPS, pança! Ó, não venhas cá com o citro que já vais levar umas ratadas, é? Queres ver como é que se faz? Anda cá! Vem atrás de mim, anda! Anda lá meu amiguinho! Não é preciso cortar! Vamos tio! Vamos lá! Hã? Vamos aí tiozinho! Está cá! Desaparecida vista aí do Citroën! Bom, vamos um bocadinho, pança, pança! Olha que dia lindo! Ah, brother! Dia lindo! Bom, rapaziada! Este vai ser o último videozinho! Isto ainda está a pisquetas! Deixa espreitar aqui por conta do olho, está! É, agora aqui já não dá muito para andar! Sabem como é que é meus brothers! Costumam estar para aqui com o radar, essa pança toda! E... Há muitos carros... Há civil... Há civil... Descaracterizados! 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 Há... Descaracterizados! Certo! Meus brothers... Ah... Depois faço, faço não, filmo uns videozinhos depois, vou filmar aí o videozinho do GPS, é, vamos encostar aqui à direita, assim devagarinho para trocar ideia. Depois vou filmar lá o videozinho aqui a explicar tudo, como é que tenho isto aqui montado, do GPS. Vou, abraço aí para aquele colega que está, que está, que está nos Açores, acho que é para os Açores, meu, aquele colega que tem, acho que é uma 125, que me pediu o videozinho, o videozinho lá do, do Corpacete, está bom? A explicar como é que tenho aqui, esta, aqui o panso da GoPro, está bom? Bem-vindos à confusão. Chega essa porra para aí, caralho. Já estava a ver, querias entrar, ó, entrou. E pronto, já vou desligar ali à frente, certo? E depois faço esses videozinhos todos, depois quando vier de França, está bom? É pá, porque agora não tenho tido tempo também, já podia ter filmado e tudo, mas sabem como é. Não tenho tido tempo, está bom? Vai haver aqui um cortezinho aqui para a despedida dos videozinhos, assim, olha. Prontos, só de leve. Uau, uau. Hehehe, não sei lá. Ixi, bom rapaziada. Deixa eu passar aqui. E pronto, é isso aí. Um abraço aí para todos vocês. Todos, todos, todos. Passar, menina. Obrigado. E até ao próximo video, está bom? Espero que vocês fiquem todos bem. Grande abraço e depois já irá haver muitos videozinhos aí quando o Via de França está. Até ao próximo video. Chau. Fui, rapaziada. Fiquem bem. Espero que vocês gostem aí dos videos. Tchau. Tchau. Tchau.